O Augusto era o filho mais velho do Maciel e da Lídia. Uma pessoa excelente, carinhosa, magnífica, meu filho. Ele estava tão alegre, ele tinha acabado de passar no concurso do bombeiro. Ele se chamava em janeiro e eu perdi da maneira que eu perdi. Estava tão alegre, só sabia falar, pai, daqui a um dia eu vou trabalhar com o senhor. Eu falei assim, vai sim, meu filho, nós vamos salvar vidas, meu filho. Eu acho que por isso que nessa ânsia dele tem um sangue já de bombeiro na vida dele aqui. Eu vou ajudar o próximo, porque meu pai sempre fez isso a vida inteira, quase. E eu também vou entrar e vou fazer isso. Foi a única que aconteceu essa mortalidade. Uma pessoa me ligou, me falando, olha Lídia, seu filho pediu para você chamar um socorro, mas aconteceu o acidente com ele aqui também. O carro veio e bateu nele na hora que ele estava sinalizando. Imagens do circuito mostram o jovem trabalhando no posto de combustível. Pelo ângulo, não é possível ver, mas um carro tinha capotado bem na frente. Ele então corre para buscar o celular e acionar o socorro. Depois de fazer a ligação, ele vai até o local para ajudar a vítima. Ele me ligou, desorientado, desesperado, pedindo para me ligar para a viatura, para pedir socorro para a viatura e para a ambulância. E eu falei para ele ficar calmo, né? Falei, fica calmo. Não, aconteceu um acidente muito grave aqui, pede um socorro para a viatura, pede um socorro para a ambulância. Aí eu fui, desliguei o telefone, liguei para a viatura, a viatura falou que já ia para lá também, a ambulância também. O jovem foi prestar socorro a um homem que perdeu o controle do carro na rodovia, capotou e foi arremessado para fora. Quando estava sinalizando o local, Augusto e a vítima do primeiro acidente foram atropelados por outro carro que estaria em alta velocidade. Augusto Mendes Gonçalves tinha 20 anos. Ele foi levado para um hospital em Goiânia, mas não resistiu. O acidente aconteceu em Cromínia, cidade a 80 quilômetros de Goiânia, onde ele morava. Ele sempre falava que para que saísse lá a vaga de lá, ele ia entrar, disposto a salvar a vida das pessoas. Falava sempre para a gente desse jeito. Gostava muito de estudar. Era um menino muito bom, ele era uma pessoa muito humilde, tinha um sonho muito grande, passou no concurso de bombeiro. Ele era uma pessoa humilde, amigo, filho de Cromínia, porque ele é filho de Cromínia. Além de ser um colega de trabalho meu, ele era uma pessoa, um bom filho, responsável das suas coisas. A outra vítima foi atropelada também, mas sobreviveu. O motorista do carro fugiu sem prestar socorro. Dentro e fora do carro, a polícia encontrou várias garrafas e latas de bebida alcoólica. Outra aqui, com um monte de cerveja de pão arrumado. Não podia ter feito isso não. O policial viu já. A polícia civil investiga o caso. A polícia civil continua as diligências no sentido de localizar e identificar o autor desse segundo atropelamento. Augusto tinha planos de pedir a namorada em casamento com quem estava há um ano. A gente tinha uma vida toda para viver. Uma vida toda. A gente tinha vários planos de casar, ter uma família. Tudo, tudo. Eu não perdi um namorado. Eu perdi. Foi o amor da minha vida. O amor da minha vida. Tudo acabou. Eu espero que tudo faça justiça, que pegue esse cara, prenda ele. Ele tirou o meu mundo. Tirou o chão. Tirou tudo que eu tinha. Augusto tinha passado no concurso de bombeiro militar em Goiás e tomaria posse no mês de janeiro. O sonho dele era seguir a mesma carreira do pai, que é bombeiro, há 23 anos. Se Deus vai me abençoar, que vai fazer justiça, que eu quero esse homem preso longe daqui, eu não quero saber dele aqui. Eu quero que a justiça seja feita, porque não é a primeira vez que ele faz isso. Já teve histórico de fazer isso com mais pessoas sem ter culpa nenhuma. A pessoa estava lá, parece que estava trocando um pneu, ele vinha passar por cima, agora passou por cima do filho, mesmo que ele passasse por cima do cachorro. E nem prestar socorro, larga ela simplesmente correr. Eu quero que seja feita a justiça, a justiça certa. Eu não desejo que ninguém vá lá fazer alguma coisa com ele, não. Eu quero que eu seja preso. Isso que eu quero. Eu não tenho vida mais, a minha vida acabou. Ele era o amor da minha vida. Ele era tudo para mim. Ele e essa menina, a Manuela, irmã dele, é tudo para mim. Eu sempre fiz tudo para eles, tudo, vivi a minha vida toda para esses dois meninos. Vivi toda a minha vida por eles. Eu não posso pensar, eu não quero imaginar a minha vida daqui para frente sem ele.